Explode PHG Hoje não é mais como antigamente Graças a Deus eu fui persistente É com os tombos que a gente aprende A se levantar e seguir em frente Confumo um objetivo trilhando o caminho pra correr Nada pra mim é possível, eu me sinto imbatível Sempre quero vencer que ninguém atravessa o meu caminho Não é capaz de alguém ver, pois eu tô com Deus Eu não tô sozinho, o paz tá infinito Hoje eu cansei de sofrer Hoje eu cansei de sofrer Hoje não é mais como antigamente Graças a Deus eu fui persistente É com os tombos que a gente aprende A se levantar e seguir em frente Eu foco no objetivo trilhando o caminho pra correr Nada pra mim é possível, eu me sinto imbatível Sempre quero vencer que ninguém atravessa o meu caminho Não é capaz de alguém ver, pois eu tô com Deus Eu não tô sozinho, o paz tá infinito Hoje eu cansei de sofrer 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 Hoje não é mais como antigamente Graças a Deus eu cansei de sofrer Graças a Deus eu fui persistente É com os tombos que a gente aprende A se levantar e seguir em frente Eu foco no objetivo trilhando o caminho pra correr Nada pra mim é possível, eu me sinto imbatível Sempre quero vencer que ninguém atravessa o meu caminho Que é capaz de alguém ver, pois eu tô com Deus Eu não tô sozinho, o paz tá infinito Hoje eu cansei de sofrer Hoje eu cansei de sofrer Hoje eu cansei de sofrer